Música 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 Amém! 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 O que o que o que o que o que é? Mãe de Mãe de Mãe de Mãe Mãe de Mãe de Mãe Mãe de 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 Mãe Batem o mona Mano, 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 deserto, mano, deserto, porto alto, Não precisa de nada, não precisa de nada, não precisa de nada. O que há, nós é a mão, bom dia, bem, amor, decret, e amor, que ele comenceu, e amor, que ele comenceu, e amor, que ele comenceu a data. vamos lá não cuida ali já não cuida ali nunca é pit não é Amém. 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 O que é o mundo mais velho, 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 o que é o mundo mais vel